Um trolley. Indo pra lá. Tô indo. Esquece isso. Inimigos atacando Alpha. Vamos lá. Opa, desculpa. É que tem um nick aqui. Marquei ainda. Falta um minuto. Eles tão pegando a... Inimigo em Alpha. Estão na liderança. Não. Não. A gente tá na liderança. Pensei que era inimigo. Tem mais lá. Não. Não. Falta um 30 segundos. Tô indo. Estão no ar. Vamos lá. Opa, tem outra aí no meio. E dois. Dois lá. Um. Ah, mas não pegou nada Boa Pode falar algo Eu vi Lá no fundo eu não moro E um aqui também Ai, peste Calma Peraí Ai, morri É no A mesmo Ai, peste Falta só um objetivo Vamos lá Atacando o Alpha Capturando o A Pulando o muro Tão atacando o Alpha Nossa, ai não Veio três No ataque em Alpha Atacando o Alpha Tão atacando o Alpha Tão atacando o Alpha A rodada é nossa Vamos vencer mais uma Trocando de lado Tô indo Tem dois aí no B A gente tá na liderança Ai Inimigos Inimigos atacando o Alpha Inimigos atacando o Alpha Último minuto Inimigo em Alpha Contato em Alpha Inimigo em Alpha Contato em Alpha Contato em Alpha Eles estão pegando a Inimigos atacando o Alpha Inimigos atacando o Alpha Nossa Dois B Eles estão pegando o B Inimigos atacando o B Contato em Alpha Resposta Resposta Ok Ok Boa Oi, acabou minha meninação. Minha plus coisa. falta 30 segundos E aí E aí Agora eles não vêm nunca. Falta um 10 minutos. Ai, ai. A corredor. Agora precisa morrer. Os reforços estão acabando. Vamos lá. Hunters, missão concluída. Excelente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.